O deputado vem acompanhando obras nas rodovias maranhenses desde o começo do ano. Em Presidente Dutra, no perímetro urbano da cidade, a recuperação da via era uma reclamação antiga de moradores e motoristas. A gente lutou, estava sempre lutando, pedindo, e às vezes amenizava só um pouquinho com barro, mas a gente não aguentava o pó que subia, que invade tudo. Então a gente estava sempre lutando, sempre pedindo, pedindo. Nós estávamos com cerca de 4 a 5 anos, mais ou menos, vivendo nesse buraco. Aí com a chegada do deputado Elton, que de passagem ele passou aqui, ele conseguiu vários projetos aqui para esse trecho aqui, e daí deu o pontapé inicial para iniciar as obras. A Câmara Municipal de Presidente Dutra se uniu com o deputado para reivindicar, junto ao DENIT, a recuperação asfáltica da rodovia. Na superintendência do DENIT, o doutor Gerardo Fernandes, foi na oportunidade que foi feito o pregão eletrônico e a empresa Vencedores já está aqui executando a obra. Agora os moradores já estão solicitando a questão da drenagem, que eu acredito que o prefeito também deve atender, já que é uma necessidade de grande relevância para os moradores e para a cidade. As obras começaram no dia 9 deste mês e tinha o prazo de conclusão em 30 dias. Mas esse período chuvoso tem atrapalhado os trabalhos. Nós começamos a obra no dia 9 do 5 deste ano, embora por questões climáticas a gente está em impossibilidade de dar mais continuidade. Assim que cessarem as chuvas, a empresa vai começar a fazer o serviço definitivo de todo o trecho. O deputado disse que continua monitorando a situação das obras em busca de solucionar problemas, principalmente de buracos nas estradas junto ao DENIT. Até que enfim as obras são iniciadas de recuperação asfáltica na cidade do Presidente Dutra. Um clamor da população, um clamor de mais de três anos. Estamos mais uma vez na cidade do Presidente Dutra acompanhando isso nos trabalhos e vamos continuar firmes, vigilantes, acompanhando e cobrando para que a obra realmente seja concluída nos próximos 30 dias.